Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carminho, me põe na boca o mel, Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é a luz, é raio, estrela e luar, Manhã de sol, meu ia-ia, meu iô-iô. Você é assim e nunca meu não, Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Me suja de carmim Me põe na boca, meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão